Top 8 melhores curiosidades históricas dos lugares mais famosos do mundo. As localidades a seguir são mundialmente conhecidas, e é fácil entender porquê. Rica em história, mistério e beleza natural, eles cativaram a humanidade por centenas de anos. Além de tradição e magnificência, eles nos atormentam com histórias ocultas que iluminam o passado tenebroso. Olá pessoal, este é o canal Expansão Mental e seja muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Número 8. O Great Blue Hole, contém uma pista do fim da civilização maia. Great Blue Hole, em português, Grande Buraco Azul, é um dos maiores buracos azuis do mundo. Fica localizado a quase 70 quilômetros mar adentro da cidade do Belize. Com forma de um ciclo perfeito, tem pouco mais de 300 metros de largura e atinge 124 metros de profundidade. Visível inclusive do espaço. Foi captado por um satélite da NASA em março de 2009. Na verdade ele é, uma caverna que se formou há dezenas de milhares de anos, quando o nível do mar era muito mais baixo do que na atualidade. Dragon Hole na China com 300 metros de profundidade e o Dance Blue Hole em Bahamas com 200 metros de profundidade. São os maiores. Acredita-se que as tempestades tenham contribuído para o declínio da cultura maia. Os ciclones tropicais no Atlântico são uma ameaça substancial à vida e à propriedade da população local no Caribe e nas regiões vizinhas, como o sudeste dos Estados Unidos. Os registros científicos de tempestades datam de apenas um século. Mas a natureza mantém seus próprios registros mais duradouros, presos em rochas e sujeira. Alguns deles são armazenados no fundo do famoso Great Blue Hole. Ele, e outros buracos aquáticos semelhantes, prendem sedimentos que flutuam e se depositam em camadas. E quando as tempestades chegam, os sedimentos se esparam de formas mais grosseiras. Os cientistas perfuraram o coração do Blue Hole e removeram um núcleo de 8 metros de comprimento que exibe quase 2 mil anos de geohistória. Ele revela que a atividade das tempestades se intensificou por volta de 900 anos depois de Cristo, na época do desaparecimento dos maias. Cinco camadas especialmente atraentes se formaram por volta de 700 a 1.150 anos depois de Cristo. Eles têm de 6 a 12 polegadas de espessura e constituem eventos monstruosos, considerando que o furacão Ati, de categoria 5, caiu em 1961. Com os maias já sobrecarregados pela seca, no final dos anos 800, esses ciclones ferozes podem ter forçado outro prego em seu caixão cultural coletivo. É possível que o aumento do impacto dos furacões no continente centro-americano, combinado com extensas inundações de terras cultivadas nas planícies maias, e erosão induzida pela chuva no sertão das montanhas, maias de Belize, além dos períodos recorrentes de seca, já conhecidos, foi outro fator ambiental que influenciou o fim da alta cultura maia. Número 7. As linhas de Nazca evoluíram de uma forma de arte mais antiga e incríveis. As chamadas linhas de Nazca, localizadas em um deserto no centro-sul do Peru, continuam intrigando cientistas e visitantes, centenas de anos após sua criação. Algumas estão em perfeito estado, enquanto outras foram parcialmente apagadas pelos ventos, pela erosão e pela passagem do tempo. Algumas têm formas humanas, de animais ou de plantas, outras são seres míticos, desconhecidos, que parecem frutos da imaginação. Quase todas são uma espécie de mensagem da Terra para o cosmos, traços, como caligrafias desconhecidas, criados no passado para a eternidade. As linhas de Nazca sucederam a uma forma de arte que começou há mais de mil anos antes. Pesquisas recentes de drones revelaram centenas de geoglifos, antigos, nas colinas de Palpa, cerca de 30 milhas ao norte do local de Nazca. Feitos entre 500 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, eles destacam a arte e a ideologia em evolução dos povos Topará e Paracas. Ao contrário das linhas de Nazca mais famosas gravadas no Planalto de Nazca, com uma área de 150 milhas quadradas, esses glifos mais antigos são colocados na encosta de uma colina e seriam visíveis do vale povoado abaixo. Portanto, embora as linhas de Nazca possam ter sido destinadas aos deuses, suas predecessoras foram projetadas para olhos humanos, possivelmente para marcar territórios. As imagens são incríveis. Entre eles está uma representação de 25 por 60 metros de uma divindade sagrada com o corpo de uma baleia assassina e um braço humano, que segura uma cabeça de troféu. Outro glifo representa um guerreiro com uma touca e um instrumento em forma de bastão. Entre eles está um ser semelhante à medusa feito de tentáculos ou cobras emaranhadas. A cena supostamente simboliza a feitilidade. Número 6 Pompeia, a capital do sexo Pompeia era uma cidade romana que sumiu do mapa por causa da erupção do vulcão Vesúvio. Dois mil anos após seu apogeu, Pompeia continua a surpreender o mundo com uma enxurrada de descobertas. Entre as mais recentes descobertas está um afresco que reúne toda a beleza e brutalidade esperada dos romanos. Bom, um afresco é método de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre um revestimento de agamaça ainda fresco, de modo a facilitar o embebimento da tinta. Dizem que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, e poucos registros da negociação do sexo são anteriores às pinturas no Lupanar, o mais famoso bordel de Pompeia. Historiadores acreditam que os desenhos nas paredes do Lupanar não sejam apenas ilustrações, mas sim uma dos serviços oferecidos por quem trabalhava lá. No bordel trabalhavam homens e mulheres, muitos deles escravos ou ex-escravos, que atendiam a clientes de ambos os sexos. O afresco mede 3 por 4,5 pés, e está localizado perto de um quartel de gladiadores. O Lupanar contava com 10 quartos, todos pequenos e com pouca iluminação. Segundo a historiadora Kelly Olson, Não era um lugar muito agradável para se trabalhar, diz. Cada quarto tinha uma sacada que dava para a rua, de onde era possível tentar atrair potenciais clientes. Antigamente, adornava a parede do porão de uma taverna, onde gladiadores se reuniam para beber cerveja e talvez jogar conversa fiada. Nos quartos acima, as prostitutas praticavam o comércio mais antigo do mundo e ajudavam a manter os gladiadores em boa forma para lutar. O afresco é conhecido por sua gororoba, no qual retrata um gladiador mormilo, empunhando um gládio e um grande escudo retangular, derrotando um gladiador trácio. A prostituição era legal durante o Império Romano, e acredita-se que as prostitutas tinham que se registrar e pagar impostos. A sociedade tinha padrões de comportamento bem desiguais quando se tratava com o comportamento sexual de homens e mulheres. Naquele período homens casados podiam se relacionar com quem quisesse, desde que não fosse com mulheres casadas, enquanto para elas somente as relações com o marido eram permitidas. Número 5. O Serengeti é um oásis de fezes. Parque Nacional Serengeti é sem dúvida o santuário de vida selvagem mais conhecido no mundo por ser o cenário do fenômeno natural conhecido como a Grande Migração, uma região inigualável por sua beleza natural e valor científico. A palavra Serengeti vem da língua mazari significa lugar infinito, um nome totalmente apropriado para uma área de 12.950 quilômetros quadrados de natureza selvagem. Mas apesar de ser uma gigantesca área de conservação, o Serengeti não é tão intocado quanto parece. Pastores nômades da Idade da Pedra alteraram a savana com suas fezes. Calma aí! Eu não estou falando dos suas fezes pessoais, mas sim de seus animais que pastavam. E por conta dessa fertilização inadvertida, levou a um amplo esverdeamento e a melhoria da biodiversidade. E ainda hoje é visível, oásis chamados clareiras reovadas. Acredita-se que essas manchas verdes tenham cerca de mil anos de idade, mas a análise da terra rica em esterco revelou que elas foram depositadas entre 1550 e 3.700 anos atrás. Em comparação com as áreas mais áridas ao redor das clareiras reovadas, os oásis eram de 10 a 10 mil vezes mais férteis, graças ao esterco depositado no solo. Que fornecia nutrientes como magnésio, cálcio e fósforo, contribuindo com a fertilidade dos solos. Mas o processo de fertilização dessa forma é uma faca de dois gumes. Porque somente pastores que estão em constante movimento beneficiam o ecossistema. Mas se eles ficarem em um local por muito tempo, seus animais se alimentarão em excesso e esgotarão o solo. Número 4. O Parthenon pode ter o nome errado. Construído por volta de 430 a.C. e dedicado à deusa padroeira de Atenas, o Parthenon é um dos monumentos históricos mais famoso do mundo. Mas podemos estar chamando-o pelo nome errado. Parthenon significa casa das virgens, mas não há um consenso real sobre por que essa estrutura em particular ganhou esse apelido. De acordo com textos antigos e fontes históricas, os gregos podem ter chamado seu monumento de Catompedo, que traduzido ficaria templo de 30 metros. Este termo aparece em estoques de 2.500 anos. É descrito como depósito o tesouro de todos os objetos de ouro feitos para Atenas, incluindo uma estátua de ouro de 10 metros de altura. O nome Parthenon também é mencionado, mas parece se referir a um tesouro menor e separado dentro do complexo da Acrópole. Essas Acrópole era o local mais alto das antigas cidades gregas, que servia de cidadela, e onde eventualmente se erguiam templos e palácios. Argumenta-se que esse tesouro menor, que continha despojos de guerra, móveis e outros bens não dourados, poderia ser o verdadeiro Parthenon. Especialmente porque é sustentado por cariátides, pilares na forma de mulheres virgens, apropriadamente fornecendo o nome de casa das virgens. Número 3 As ferramentas de obsidiana da Ilha de Páscoa podem explicar o fim da cultura. A Ilha de Páscoa, território chileno, é uma ilha vulcânica remota. Seu nome original é Rapa Nui. Ela é famosa por seus sítios arqueológicos, que incluem as quase 900 estátuas monumentais chamadas moais, criadas pelos habitantes durante os séculos XIII a XVI. Os moais são figuras humanas esculpidas com cabeças gigantes que, muitas vezes, ficam sobrenomes pedestais de pedra, chamados arus. Rapa Nui aparentemente detém os resquícios da guerra em massa. A ilha está repleta de milhares de, o que parecem ser pontas de lança de obsidiana, chamadas de mata-a. As lanças de obsidiana nada mais é, que é uma rocha ignestrusiva, constituída quase integralmente por um tipo de vidro vulcânico. Mas mesmo que os mata-a sejam afiados, seus criadores podem não tê-los usado para destruir um ao outro, da história. É o que diz a arte científica da morfometria, que compara o tamanho e a forma das ferramentas de obsidiana. Os cientistas concluíram que as mata-a não se parecem com a morfologia das armas reais encontradas na ilha. Suas formas variam muito e, o que é mais importante, não são muito propícias a golpes de carne. Em vez disso, eles se assemelham a ferramentas multifuncionais, o que explica sua prevalência. Os Rapa Nui utilizavam para várias tarefas, como tatuar ou preparar plantas. O que eles não usaram foi para esfaquear, Então, talvez seu declínio não tenha sido causado por lutas internas catastróficas, mas, grande surpresa, pelos visitantes europeus que começaram a chegar no século XVIII. Número 2 Easton Range pode ter sido construído com gordura de porco Easton Range é um monumento pré-histórico localizado no condado de Viltilly, cerca de 130 quilômetros a oeste de Londres, na Inglaterra. O monumento é composto por dois tipos de pedras, as sarsen, que formam o círculo externo do monumento, e as pedras azuis que formam o círculo interno. Os megálitos de Stonehenge pesam 30 toneladas e vieram de 18 milhas de distância. As pedras azuis menores pesam entre 2 e 5 toneladas e viajaram cerca de 90 milhas das colinas presse ali, no país de Gales. Possivelmente com a ajuda de um aliado inesperado, os porcos. Isso mesmo pessoal, com a ajuda dos porcos. Na verdade com a gordura de porco, de acordo com potes de cerâmica encontrados a 3 quilômetros de distância em Durrington Walls, o qual é o vilarejo milenar que pode ter abrigado os construtores de Stonehenge. As panelas envelhecidas estavam manchadas com gordura de porco e provavelmente não era por motivos culinários. Se os porcos fossem de fato cozidos nessas vasilhas do tamanho de um balde, eles teriam sido picados. Mas os arqueólogos descobriram as carcaças antigas quase intactas exibindo o tipo de marcas de queimadura que sugerem um método de assar no espeto. Portanto, os construtores de monumentos podem ter coletado a banha, para melar as toras, sobre as quais rolaram os trenóis que transportavam os enormes megálitos até chegarem à enorme construção. Número 1 Um dos vários propósitos da Grande Muralha da China que você provavelmente não sabia. Os criadores da Grande Muralha nem sempre construíram defensivamente. Os pesquisadores argumentam que a Linha do Norte, uma seção de quase 500 milhas de comprimento chamada Muralha de Jingis Khan, não foi construída para impedir o avanço implacável de Khan. Primeiro, a parede é muito baixa. Com apenas seis pés de altura, com uma vala de seis pés de profundidade, não é inacessível o suficiente para impedir uma marcha de um exército sedento de sangue. Em segundo lugar, não é feito de tijolos resistentes, como outras partes da parede, mas de terra compactada. Além disso, ele foi construído em torno de trilhas e acompanhado por 72 aglomerados que provavelmente albergavam edifícios administrativos. Essas estruturas não fortificadas são colocadas próximas a entradas e saídas no início de caminhos bem movimentados. Para gerir os movimentos em massa de pessoas e gado, a parede permitiu ao império quitalial controlar a migração, impor impostos e engordar. É isso pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Para mais vídeos inscreva-se no canal e comenta aí embaixo o que achou do vídeo.